E agora, chegou o momento de reflexão aqui no Agrofag. Momento que tem tudo a ver com essa data linda que a gente vive hoje, né Débora? Sim, Antonella. Inclusive, eu quero aproveitar para te parabenizar por essa conversa com o Padre Gustavo Marmentini. Eu assisti a reportagem e pode ter certeza que ela está muito inspiradora. A gente se encontrou com o Padre Gustavo no distrito de São Salvador, aqui no interior de Cascavel. Batemos um papo com ele sobre o Natal, a fé e, principalmente, o amor e a paz entre as pessoas. Nós estamos aqui em frente à Capela Divina Espírito Santo no distrito de São Salvador para conversar com o Padre Gustavo Marmentini nesse dia de Natal tão bonito, uma data tão tradicional. Seja bem-vindo ao Agrofag, Padre Gustavo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um daqueles que estão também nos acompanhando, né? Neste dia tão especial, como você colocava, né? Que é o dia que nós recebemos na encarnação, celebramos a encarnação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como essa luz no mundo, a luz nos nossos corações, dentro da nossa vida, junto aqui às nossas comunidades também, né? Muito bem. Nós estamos aqui no interior de Cascavel e temos várias famílias aqui na comunidade de São Salvador, aqui assim como ao redor da nossa cidade, que celebram as novenas de Natal. Então esse é um período que traz muita esperança, muita fé, principalmente para as famílias do campo, né, Padre Gustavo? O senhor que acompanha, que está junto dessas famílias, como é que foi toda essa preparação até aqui? É, a gente vê que é uma coisa muito bonita mesmo, sabe? Porque as famílias de agricultores, principalmente, a gente vem também de famílias de agricultor, eles acabam aprimorando bastante a dimensão da fé, porque eu sempre digo, lança semente, mas a certeza que vai colher, não tem, né? Não tem, mas com a fé, com o amor, com a persistência na oração e do trabalho também, eles vão desenvolvendo a fé deles e desenvolvendo também essa dimensão de acreditar cada vez mais no Senhor e também no meio ambiente, naquilo que proporciona a eles, né, o alimento material. E eles se preparam, como você disse, desde o início ali de dezembro, né? Eles vêm vindo aqui na nossa comunidade Divino Espírito Santo, aqui no Distrito de São Salvador, cada uma dessas estradinhas aí que a gente vê aqui, o centro, né? Mas cada uma dessas estradas é uma linha, né? Uma linha que ali se coloca, que tem ali, tem três, quatro, cinco, seis, às vezes dez famílias e se reúnem, né, para se preparar para a chegada do Senhor no seu Natal. Não somente aqui na paróquia Santa Luzia, mas várias paróquias aqui do perímetro urbano da cidade de Cascavel tem também o seu perímetro rural, né? Lembro aqui da paróquia São José Operário, sei que tem lá em Sede Alvorada, paróquia mesmo São Paulo também, nós aqui lá no Guarujá, eu sei também que tem paróquia São Francisco de Assis e tem justamente isso, né? Essa tradição de se reunirem enquanto famílias para celebrarem a novena do Natal, esperando este grande dia, o dia de hoje, o dia do nascimento do Senhor, né? Que passa, com certeza hoje, pelos presentes, por a parte festiva, sim, com certeza, mas principalmente relembrando, né, o nascimento do nosso Salvador, nos trazendo cada vez mais essa luz para os nossos pensamentos, para as nossas atitudes, de uma forma muito especial, trazendo aquele aclaramento para os nossos pensamentos, às vezes que o mundo, às vezes, coloca para nós e tudo isso a gente vai, aos poucos, desenvolvendo a partir do Natal do Senhor, né? Como essa grande chegada do nosso Salvador. O Senhor veio de uma família que também faz parte aí do setor rural, né? Isso. Meu pai e minha mãe, eles até, eles virem ao meu nascimento, posteriormente, um ano após, lá na comunidade de São Domingos, no povoado, serve numa cidade do Rio Grande do Sul, chamada Barão de Cotegipe. Interior do Rio Grande. Interior do Rio Grande do Sul, né? Então, sempre lidaram com a terra. Depois a gente veio para cá, para o distrito de São João do Oeste, né? Uma área também, totalmente, ali, rural. Meu pai continuou ainda trabalhando um pouquinho com arrendamento, um pouco da terra, mas depois a gente já foi para o perímetro urbano, ali no Jardim Canadá, né? Na Capela São José, onde eles residem até hoje, né? Ali já fazem mais de 30 anos que residem ali, mas a gente sempre teve essa ligação. Eu mesmo, no ano de 98, 99, em uma parte da minha infância, passei com o meu avô, com a minha avó, lá nessa comunidade também, de São Domingos, né? Eu retornando lá com eles, né? Então, a gente tem essa ligação e a gente vê justamente essa dimensão da fé, essa dimensão da esperança, essa dimensão de que qualquer coisa que, às vezes, seja um pouco obscuro na vida, principalmente do sitiante, ele procura o quê? A luz da fé, para tomar a sua decisão, ver de que forma é melhor de conduzir, né? E as comunidades rurais que a gente consegue perceber essa ligação intensa com a tradição de se reunir, de rezar junto, próximo a gente está aqui à Capela e a gente percebe também que todas as casas, as famílias ao que é redor, tem uma ligação direta com a igreja, com a fé, cada um dentro das suas casas também tem a sua tradição de rezar nessa época do ano, fim do ano, e também uma coisa muito bonita, né, Padre Gustavo, de se reunir com a família, com os vizinhos, com a comunidade, para trazer essa fé e cada um se ajudar um pouquinho junto. É, isso mesmo, a gente vê muito essa dimensão dessa fraternidade, dessa ajuda aqui no interior. Às vezes, ah, precisa, direto se ouve, ah, precisa de uma semente, ah, não, pega do vizinho e depois devolve, ah, precisa disso, daquilo, não, pega lá, depois devolve, tem essa troca, porque todo mundo se conhece, que tem a dona Nica aqui, né, tem o pessoal dos Bonatos aqui, tem o Romã aqui, então todo mundo se conhece, certo? Então existe essa fraternidade, essa bondade que com certeza vem desse espírito de fé, esse espírito do Natal, esse espírito do Cristo, né, na vida dessas pessoas, né. As crianças também, a gente tem a escola aqui também muito próxima, né, as crianças também estão sempre junto, a igreja também, rezando, também veem esse ambiente e vão crescendo nesse ambiente de fraternidade, de esperança, de que juntos podem superar toda e qualquer dificuldade, esse que, esse com certeza é um grande espírito do Natal, né, essa unidade e que é uma unidade a partir de uma luz que guia, que é Jesus Cristo, né, seja os atos individuais, bem como também os atos coletivos, né. E com toda certeza a gente não pode deixar de falar também sobre o amor. Jesus é o maior exemplo disso, né, de amar uns aos outros como eu vos amei, então a gente vê muito do que o amor pode representar em 2023, nesse novo ano que está chegando por aí, também pode trazer muito dessa questão de como as pessoas podem se ajudar nas comunidades, mas também amar e entender o próximo com as suas diferenças, né, Padre Gustavo? Isso, a gente vê essa dimensão do amor muito latente, principalmente aqui na comunidade do interior, às vezes na cidade o que acontece? Pelo fato de que sai de manhã, volto à noite e tal, às vezes não tem um pouco mais essa interação, esse conhecimento, sabe? Então, às vezes, ah, mas eu não sei se a pessoa quer que eu vá lá ajudar ou não, entende? Mas a gente não deve ter medo de perguntar ao vizinho o que está acontecendo, precisa de alguma coisa ou isso e aquilo. Então, isso é o espírito do Natal, isso é colocar em prática realmente o amor, a fraternidade, aquilo que tanto nós trazemos e colocamos a partir do Evangelho do Senhor, né. Então, isso é uma coisa muito bonita e vai cada vez mais aflorando na vida das pessoas e também das crianças a partir também dessas novenas que nós há pouco falávamos, né. Então, lá onde rezam, onde se alimentam, onde a palavra chega ao coração das pessoas e ao mesmo tempo confraternizam também, porque sempre depois tem uma comida, uma bebida, alguma coisa, conversam, falam da vida, um pouco das dificuldades e vai chover. Ih, está precisando de chuva, tem que parar um pouquinho de chover. Aquela coisa arada toda e vai tendo essa interação. Desde que eu vejo que às vezes precisa um pouquinho mais, às vezes ser um pouquinho mais desenvolvida, às vezes no perímetro urbano também. Então, aqueles que nos assistem, que moram na cidade, não tenha medo, não tenha vergonha de olhar, pedir, às vezes precisa de alguma coisa, estar atento ao outro. E isso é exercitar o amor. Talvez o que é que o outro precisa? Se às vezes vai esperar vir falar, talvez não vai vir falar. Mas nós fazermos a nossa parte, né, de homens e mulheres de fé, de ir ao encontro ao outro. Manter acesa a nossa esperança, a esperança também do outro, né, nesse Cristo que vem. Desenvolver mais do que nunca, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro da nossa família, esse amor, desenvolver essa misericórdia, as coisas que o Senhor, Ele nos pede, né. E que não somente agora no Natal, mas para o próximo ano, o ano 2023, a gente esteja muito latente isso. E buscar sempre se alimentar. Isso, às vezes, até mesmo independente da religiosidade, né, do qual denominação religiosa, a gente tem que se alimentar espiritualmente. Às vezes pensa assim, ah, Padre, não, mas é, eu rezo, tá, todos os dias com a minha, rezo comigo, peço perdão, isso. É importante, é importante a oração, pessoal, com certeza. Mas você vir estar em comunidade, rezar em comunidade, ir na casa do outro, deixar que o outro venha também na tua casa, compartilhar do que você traz em seu coração. E também deixar que o outro compartilhe comigo, isso vai criando um laço, um laço estreito de amor, um laço estreito de fraternidade, que pode, às vezes, até ter alguma divergência, mas pelo amor, pelo crescimento, a partir do reino, nós cristãos acreditamos, sabemos que vamos transformando o nosso coração, a nossa sociedade e as nossas famílias, né. Padre Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Agrofag. Que 2023 seja um ano extremamente abençoado para o Senhor, um ótimo Natal. E gostaria que o Senhor deixasse um recado para quem nos acompanha também aí, neste dia tão especial, que várias famílias devem estar reunidas agora nos assistindo. Um recadinho aí de Feliz Natal para quem está nos vendo. Muito bom que Deus abençoe você, abençoe a sua família, querido telespectador, que nós possamos, no dia de hoje, dia 25, passar a dimensão da confraternização, sim, fazermos a festa, ela é importante, mas lembrarmos que hoje celebramos este Deus que vem ao nosso encontro. Ele se faz homem, como nós, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem e vem mostrar para nós que existe um caminho além dos nossos sofrimentos, além das nossas angústias, além das nossas dificuldades, além de tudo aquilo que, às vezes, o mundo nos coloca, que é o caminho da luz, o caminho do amor, o caminho da misericórdia, o caminho do Evangelho. Então, no próximo ano, principalmente, em 2023, tivermos algum questionamento, tivermos alguma dificuldade, que nós possamos colocar a luz do Evangelho, a luz do Menino Jesus em nossa vida, para tomarmos sempre as nossas atitudes com muito amor e com muito carinho. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bem, pessoal. A gente conversou agora com o Padre Gustavo Marmentini e nós desejamos a todos vocês um ótimo Natal, um próspero ano novo e que vem aí um tempo de maravilhas, né, Padre Gustavo? Isso mesmo. Muito bem. Muito bacana essa conversa com o Padre Gustavo, né, professor Celso? A verdade é que a fé sempre andou muito próxima do produtor rural. Com certeza, reportagem muito boa, né? A fé é uma palavra muito dinâmica, né? Vamos dizer assim, o que é a fé? É acreditar em algo, incondicionalmente, mesmo nessa hipótese, né? Mesmo que você não possa prová-la. Então é algo que motiva as pessoas. E para o agricultor é muito importante. Com certeza, o agricultor, ele sente muita fé e isso faz com que ele se sinta em paz.